ae garoto finalmente tudo bem Alex tudo bem tudo bem você vem segurando a onda o cara roda presa pra caramba um Um aldezinho A3, bonitinho, Carla Bernardes, 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 Não conheço tantos, A3, bonitinho, Carla Bernardes, A3, bonitinho, Carla Bernardes, A3, bonitinho, Carla Bernardes, A3, bonitinho, A3, bonitinho, Carla Bernardes, 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 A3, bonitinho, Bator online. A3, bonitinho, A3, bonitinho, Bator online. Ocelar live A4, bonitinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.